Oi gente! No vídeo de hoje eu trago para vocês uma produção completa para as festas de final de ano. É tipo um arrume-se comigo mesmo, eu vou fazer aqui a maquiagem, vou arrumar o cabelo, vou escolher o look, tudo junto com vocês, como se eu realmente estivesse indo para uma festa, tá? Qual tipo de festa, Ana? Eu quis colocar festas de fim de ano, porque eu sei que vai chegando nessa época do ano, tem bastante comemoração, tem Natal, Ano Novo, festas de empresa, festas de família, enfim. Então é uma inspiração para você, né? Para a festa que você for, para qualquer evento assim que você queira, dar aquele glow a mais, né? Fazer aquela maquiagem um pouquinho mais elaborada, enfim. Então eu vou trazer aqui essa inspiração para vocês e como eu sempre falo, vocês vão adaptar, né? De acordo com o gosto, com o estilo de vocês, com a ocasião, com o evento, com a festa. Então realmente é uma inspiração, vou fazer tudo de forma bem rápida. São 10h27 e a minha meta é ficar pronta até 11h da manhã, é porque eu estou gravando esse vídeo agora de manhã. Então assim, eu quero fazer algo que fique bonito, que fique bem produzido, mas que seja prático. Porque eu sei que muitas de vocês, assim como eu, às vezes vivem ali na correria e não vão ter horas e horas para ficar se arrumando, mesmo que seja para uma festa, né? Então é uma inspiração assim, rápida, prática, mas que fica linda, tá? Vai parecer que você gastou horas e horas fazendo essa produção. Então se vocês gostam de vídeos assim, de arrumes comigo, me contem aqui nos comentários, cliquem no gostei para eu saber. E bora lá? Então vamos. Eu vou começar, a primeira coisa, ó, o meu cabelo tá úmido porque eu finalizei ele hoje cedinho, ele ainda não terminou de secar, pode ser que eu tenha que usar o secador hoje, porque eu acho que não vai secar só enquanto eu faço aqui a maquiagem. Mas vamos lá, vou colocar aqui uns grampinhos só para não me atrapalhar. E vamos lá, até dei um zoom aqui para a gente fazer a maquiagem, vocês conseguirem ver tudo bem direitinho. Vou começar hidratando a minha pele. Para ganhar tempo, enquanto eu aplico o hidratante, eu vou aplicar também o primer. Isso aqui serve se o seu primer tiver uma textura de hidratante também, uma textura de creme. Porque se for aquele tipo de primer siliconado, se você fizer isso, não vai rolar. E claro que o ideal é aplicar primeiro um, depois o outro. Mas, confesso para vocês que quando eu estou na correria, eu faço isso aqui e funciona, o resultado fica bom também. Enquanto vai secando, vou mostrar para vocês a referência que eu vou usar, que é esta maquiagem aqui. Eu procurei no Pinterest uma inspiração, uma referência e eu amei essa maquiagem. Bem nos tons que eu gosto, mas ao mesmo tempo é diferente, porque tem bastante tempo que eu não uso glitter, que eu não marco bem o côncavo, que eu não faço um delineado, assim. Enfim, então eu achei uma maquiagem bem bonita, bem coringa, perfeita para as festas de final de ano. É mais pesada, é mais carregada, mas não chega a ser aquela produção, assim, que fica inviável, né? Assim, que você não vai conseguir fazer, ou que você vai achar muito pesado, né? Eu quis pegar uma maquiagem que fosse bem, sabe, equilibrada, nesse sentido. Vou fazendo aqui a pele, vou usar esse produtinho aqui como base, que é o Daily Tint da Nina Secrets. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, para ganhar tempo também nessa parte da preparação, é aplicar já o corretivo também. Quer ver? Ó, vou misturar dois corretivos. Esse aqui da linha Nina Secrets, que fica um pouco mais claro para mim, é a cor 10. O Daily Tint que eu uso é a cor 05. E aí, vou pegar esse outro corretivo aqui, que é o Forever Skin, da Dior. A cor é 2N. Esse daqui é um pouco mais no meu tom, tipo, ele não é tão claro, não é tão iluminado, sabe? É bem para corrigir mesmo. Vou espalhar tudo isso com a espondinha. Olhem só que tem muito mais produto do que eu costumo aplicar no dia a dia, né? Normalmente no dia a dia eu nem uso base, só um corretivinho mesmo. Mas, é um make para festas, né? Então a gente quer também dar uma caprichada a mais. Vou espalhando aqui tudo com a esponja. E que parece que eu apliquei muito produto? Ou não, mas vai dar certo. Vou descendo aqui para o pescoço. Espalho bem aqui nas olheiras. Aí a pele já faz tudo de uma vez só. Como eu falei, né? O ideal seria aplicar um, depois o outro, dando bastante atenção. Mas aqui é a make da correria, assim. É a make de festa, mas para quem não está com tanto tempo assim, entendeu? Às vezes você teve um dia corrido. Aí no final do dia você vai ter um evento, vai ter uma festa e vamos que vamos, sabe? Vamos fazer o que dá para fazer. É melhor também fazer algo mais rápido, mais prático do que também não fazer nada, não é mesmo? Hora do pó. Primeiro, né, por enquanto eu vou usar um pó translúcido. Vou usar esse daqui da Laura Mercier, o translúcido mesmo. Aplico aqui na região dos olhos com essa esponjinha. Vou dando umas batidinhas aqui com o que sobrou na esponja. E o restante do rosto eu aplico com o pincel mesmo. Pronto, a pele eu vou finalizar depois, né? Aplicar as outras coisas depois. Vamos para os olhos. Eu vou fazer a sobrancelha depois também. Esses olhos aqui, eu acho que vai ser o mais trabalhoso de tudo nesse vídeo, mas vamos tentando facilitar o máximo que a gente pode, não é mesmo? Vou pegar um pincelzinho de esfumar. Esse produto aqui, que é um bronzer contorno, eu uso para fazer contorno, mas eu vou usar aqui agora para marcar o côncavo também. Eu também sempre uso ele para marcar o côncavo, né? E vou esfumando. Um esfumado bem, bem esfumado mesmo. Bem leve, com a mão bem leve. Pego assim na ponta, né, no final do pincel. Esse esfumado ele vai até que assim, ó, sabe? Por isso que eu vou deixar para fazer a sobrancelha depois, porque eu fico mais livre aqui para esfumar. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar que é um pouco menor, não é tão gordinho, tão grande assim quanto o outro. E vou pegar um tom de marrom que está falido. Ele está acabado, tipo, tem só um restinho. É o tom que eu uso para corrigir minha sobrancelha. Vamos ver o que vai dar. Ele é um tom que é quente, mas é mais neutro. Ele não chega a ser frio. Um tom de marrom que não é tão quente. E aí eu vou vir aplicando ele aqui no côncavo. Porque eu percebi nessa maquiagem que eu peguei como referência, me parece ter um outro marronzinho, assim, sabe? Tipo, marcando mais aqui, ó. Principalmente aqui, assim. Essa parte aqui, ó. Eu vou marcando até aqui. E aqui bem levinho. Volto com outro pincel para ir sempre criando um degradê. Vou pegar essa paleta aqui e vou usar este tom aqui, ó. De dourado. Que é um dourado meio... Um fundo meio esverdeado. Vou aplicar com o dedo mesmo. Mas aqui, ó. Pro finalzinho. Na verdade, eu vou aplicando aqui em toda a pálpebra. Ele vai ser tipo a base mesmo. A paleta é essa daqui, ó. Da Oceane. Mariana Saad. Agora eu vou pegar esta paleta da Nina Secrets para a Eudora. Vou pegar esse tom aqui, ó. Mais clarinho. Que é um tom bem brilhoso. Vou aplicar aqui no canto do olho. E vou puxando para o meio. Ilumino aqui, ó. Bem o cantinho da lágrima. E puxo bem para cá. E agora é que vem o toque principal. Essa maquiagem, ela tem um glitter que eu acho bem parecido com esse. Que é um dourado, mas não é um dourado tão quente quanto esse. Cobre, né? Se brincar, eu até misturo um pouco com esse verde. Porque eu olho para essa maquiagem e parece que eu vejo um tom de verde. Não sei explicar. Mas eu vou usar, então, esse aqui. Depois, se precisar, eu pego um pouquinho desse para dar um tchan. Vou pegando aqui com esse pincel. Vou aplicar uma bruma fixadora. Vou aplicando aqui. Uau! Que lindo, que lindo! Volto com o pincel de esfumar só para esfumar, assim, as bordas mesmo. Gente, eu amei esse glitter. Eu acho que ficou bem no tom que eu queria. Não vou nem misturar o verde, igual eu falei. Não vou fazer isso. Delineado. Olhem só. Se você é muito iniciante, se você não sabe fazer delineado, pula esse passo. Deixa só assim mesmo. Ou faz um esfumadinho preto ou marrom rente aos cílios e já tá ótimo. Olha as careta que a gente faz, né? Pronto. Não vou mexer muito mais nesse delineado, porque já tá tomando meu tempo. Eu acho que eu não vou conseguir cumprir aquele desafio à risca. Mas, enfim. Porque já me atrasei aqui um pouco nesse delineado. Mas vamos que vamos. Vou voltar com aquela sombra que eu apliquei aqui e vou dar mais uma retocada. E vou iluminar abaixo da sobrancelha também. E agora sim, eu vou corrigir as sobrancelhas. As sobrancelhas da foto estão bem naturais. Então, vou usar um lápis e vou tentar fazer um pouco mais natural também. Vou usando a escovinha aqui pra deixar um efeito mais esfumado, mais natural. Esse lápis é o Brow Shaping da Lancome. Eu acho ele perfeito. Fica muito natural. A cor é a 04. Máscara de cílios só pra dar uma alinhada aqui. Vou fazer algo que eu não faço há muito tempo, que é passar lápis preto. Eu vi que na referência ela tá de lápis. Eu achei bonito. Pra festa, sim, eu até acho bonito. Apesar de não ter tanto costume de usar. Vou aplicar só até a metade do olho. Ah, outra coisa. Se eu tivesse realmente assim na correria, iria pular espaço, iria deixar a maquiagem do jeito que tava. E também não iria ter feito um delineado de gatinho. Aí eu ganharia mais tempo também. Mas é que eu acabei me empolgando, gente. Desculpa, não resisti. Vou pegar esse tom de marrom aqui. Aplicar embaixo do lápis. E vou esfumando. Ao mesmo tempo que eu esfumo a sombra, eu esfumo o lápis também. Aplico um pouco de máscara aqui também. Contorno do rosto. Blush. Vou usar um tom de pêssego. Blush na foto da referência tá bem caprichada. Então vou aplicar. É caprichada assim, né? Tipo, dá pra ver que tem blush, mas também é sutil, né? Não é nada chinelada. Agora vamos tirar esse efeito esbranquiçado aqui. Tô com aquele pincelzinho de esfumar. Eu usei lá no começo. Iluminador. O iluminador dela também tá bem caprichado. Gente, já me estendi do tempo aqui. São 11h04. Mas eu me empolguei muito com essa maquiagem. Sério. Eu achei que valia a pena fazer ela assim... Assim, o máximo que eu consigo, né? Fazer parecida com a referência. Pra poder inspirar vocês. É como eu falei, você pode ir pulando alguns desses passos pra não tomar tanto tempo. Caso você esteja realmente na correria. Batom. Eu tenho um aqui que é bem assim no tom que ela usa. Só que ela tá... Parece que ela tá com contorno na boca. Tipo, um lápis. Mas eu não tenho. Também não gosto muito. Então eu vou usar esse daqui que é o Cupids Kiss. Da Becca. Pra dar um glow ainda mais, vou aplicar um gloss. Bruma fixadora. E vou secar o cabelo. Mudei de ideia quanto ao cabelo vendo a própria foto aqui da maquiagem. Eu estou agoniada com alguma coisa. Eu tô achando que aqui precisava esfumar mais, sabe? Esse lápis. Deixa eu esfumar mais aqui. Agora sim. Quanto ao cabelo, mudei de ideia. Vou fazer... Vou aproveitar essa tendência de cabelo lambidinho. E vou fazer um presinho aqui. Vou pegar aqui esse pente. Tô estragando a finalização que eu fiz? Acho que sim. Mas é que eu acho que vai ficar legal. Vou pegar uma gelatina. Vou aplicar aqui. Pegar um pente. Vou fazendo assim. E vou prender um coque aqui atrás. Vou aplicar mais um pouco de gel. Baby Hair. E vou colocar o look. E tá pronta a nossa produção. Gente, a mãe está um, né? Falta agora só a festa. Falta só o evento pra ir. Pro look, eu escolhi um look todo all white. Ou off white, porque é meio off white o tom que eu tô usando. E eu ia colocar um sapato claro, bege. Só que eu falei, não. Vou fugir do óbvio. Vou colocar acessórios e sapato, né? O escarpão preto. E uma bolsa, né? Que vem ali como um acessório preto também. E coloquei esse brinco que ele tem esse detalhe aqui mais escuro, né? Tipo uma pedra um pouco mais escura aqui embaixo. Eu achei que deu um charme, né? Principalmente que o cabelo tá todo preso. E essa blusa também que tem essa manga, sabe? Ela dá um charme. Ela realça porque o cabelo tá bem preso. Então traz um impacto. Toda essa produção tá cheia de contrastes. Esse olho causa um impacto, né? Causa um contraste. E o preto com o branco dá esse contraste também. Enfim, fiz uma produção um pouco diferente. Saiu um pouco da minha zona de conforto. Mas ao mesmo tempo, é muito do que eu amo usar. No caso, não é que eu saí da minha zona de conforto. Realmente, eu usaria essa roupa aqui numa festa, né? No caso, eu saí dos looks do dia a dia, né? Realmente, montei aqui com vocês um look festa, um look evento. Então, inspirem-se bastante. Compartilhem esse vídeo com as amigas, nos stories de vocês. Me marquem lá que eu quero ver. Se você fizer uma maquiagem ou cabelo parecido. Ou um look parecido me marca que eu quero ver. E compartilha também esse vídeo pra todas as suas amigas. Ah, e são 11h20. Me atrasei 20 minutos, mas acho que valeu a pena. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!